Fundação de Economia e Estatística aponta que PIB do Rio Grande do Sul cresceu 5,8% em um ano. O índice é superior à taxa nacional que foi 2,3%. A agropecuária foi a atividade que mais se desenvolveu. Usuários do transporte coletivo de Porto Alegre não abrem mão de mais espaço e ar-condicionado nos novos ônibus. Quarta faixa da Freeway será liberada hoje à tarde. Boa tarde. O Rio Grande do Sul registra um crescimento do PIB de quase 6% em 2013. Segundo o governo, a agropecuária foi decisiva, mas outros setores também contribuíram para a elevação acima da média nacional. A agropecuária foi a atividade que mais cresceu em 2013, um aumento de 39,7%. A soja, o produto que mais contribuiu para o impacto positivo, um incremento de 114,6% comparado ao mesmo período de 2012. 6,8% de produção e PIB 5,8%. Então, são dois dados totalmente positivos para o Estado. Isso só demonstra a confiança do governo do Estado, nas estratégias que tanto o governo brasileiro como o governo do Estado e o setor empreendedor do Estado têm feito, têm desenvolvido. Portanto, nós temos que apostar na produção, na ampliação da oferta de crédito. Nós não podemos menosprezar aqui essa tendência, mais uma vez confirmada, do crescimento da indústria gaúcha. E agora, com novas áreas de indústria, também já apresentando os primeiros resultados, como a indústria naval e outras áreas. A quarta faixa da Freeway foi liberada hoje de manhã por cerca de 40 minutos no sentido Porto Alegre, litoral, entre a Avenida Castelo Branco e o acesso à BR-448. Mesmo com a pista concluída, ainda ocorre bloqueio para a colocação da iluminação e finalização das barras de concreto. Segundo a Concepa, a partir das 4 da tarde, o tráfego de veículos estará liberado. A liberação no sentido oposto, o litoral Porto Alegre, está prevista para segunda-feira, mas ainda depende de condições climáticas favoráveis. Para a construção dos mais de 5 quilômetros da pista, nos dois sentidos, a Concepa investiu R$ 9 milhões. A obra foi realizada com o objetivo de melhorar a mobilidade na região metropolitana. O projeto prevê a extensão da faixa até Gravataí e a criação de novos acessos para melhorar o fluxo de veículos da rodovia. A empresa Gaúcha de Rodovias e a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul assinaram acordo para atendimento de resgate e salvamento de vítimas de acidentes. Pelo convênio, a EGR repassará à Secretaria da Saúde mais de R$ 1 milhão. O convênio tem prazo de dois anos a contar da publicação no Diário Oficial do Estado, que ocorre hoje. Toda a malha administrada pela EGR, que é de aproximadamente 1.000 quilômetros, terá cobertura do Serviço de Atendimento Imóvel de Urgência, ou SAMU. Passada a etapa das audiências públicas, a Prefeitura de Porto Alegre prepara o conteúdo do edital de licitação para renovação das empresas operadoras do sistema. O edital será publicado no final deste mês. Nas ruas, a população reclama da qualidade do serviço e aponta o que precisa mudar. A empresa ou consórcio que oferecer, pela menor tarifa, o pacote de serviços aos passageiros, conforme o edital, sairá vencedora da licitação. E deverá ser recompensada se atrair novos usuários para o sistema de transporte coletivo. Nós tivemos 23 reuniões com a rodada do orçamento participativo. Muitas demandas dessas reuniões já foram contempladas no edital. Nós vamos revisar novamente todas as atas e as gravações dessas reuniões, para ver se tem ainda alguma questão de ser contemplada no edital. E vamos publicar o edital dia 31 de março. Mas para se ter mais espaço nos ônibus, ou seja, comportar não mais do que 4 passageiros por metro quadrado, é preciso aumentar o número e o tamanho dos ônibus. Hoje, Porto Alegre tem uma frota de 1.700 veículos. Tem dias assim que a gente sai e pega a criança na creche para ir para casa. É uma tortura. Quanto melhor for o conforto dentro dos transportes coletivos, eu acredito que a população vai ser estimulada a utilizar. Muitas vezes pega o ônibus lotado, não tem onde tentar, muito acima da lotação. Outra reivindicação dos usuários é a climatização da frota. Condicionado assim, indiscutível, isso gera para ter há muito tempo. Isso aqui é um país tropical. Horrível, né? Não tem como ficar sem ar-condicionado. A população foi muito clara nas reuniões do orçamento participativo, onde exigiu que o ar-condicionado fosse total, que fosse feita uma fiscalização rigorosa sobre os operadores, que o sistema de transporte fosse público, portanto a bilhetagem vai ser pública. O conselho de usuários, nós vamos encaminhar projeto de lei, nós vamos criar um fundo de qualificação do transporte, também através de uma lei que será encaminhada à Câmara de Vereadores. Então, muitas questões importantes foram debatidas nessas 23 reuniões que foram realizadas com o orçamento participativo e que realmente tiveram o viés da discussão. Veja depois do intervalo.